Juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né? Não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada mente ela vem bater Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bater Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada mente ela vem bater Abusada mente Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente ela vai bater Ela vai sentando, ela vai quingando Ela vai bandera, ela vai quingando Ela vai sentando, abusadamente 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 Ela vai bandera, ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai bandera, ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando